Valor da multa, valor da multa, eu falei na aula sobre as infrações, principalmente dos pilotos, eu falei que o piloto, até dei um exemplo lá, não tem como mensurar o valor da multa porque depende das circunstâncias, das atenuantes, das agravantes, pessoa jurídica uma coisa, pessoa física é outra, mas a multa da ANAC é muito comum à empresa aérea administração do aeroporto, então normalmente as multas são volumosas e aqui, essa semana, essa semana não, agora, mês de janeiro de 2021, eu acompanhei uma infração de um aeroporto internacional no Brasil, é multado em 3 milhões por descumprimento de contrato, 3 milhões de reais, já vi multas superiores a isso, então quanto vale a multa? Temos aí um exemplo, pessoa jurídica costuma ser preço álcool, levando a desconsideração, qual o preço que elas antes? Lembrando das agravantes e das atenuantes. Agora, uma coisa que eu acho interessante, voltando ali no assunto, que eu vi isso acontecer, eu vi uma empresa jurídica pagar uma enormidade de milhões e milhões de multas. Eu fiquei muito triste porque era uma situação que podia ser, o processo podia ser arquivado. Tinha ali argumentos para arquivar o inquérito. Eu acompanhei, na verdade, foi depois, mas volta lá, o advogado não especializado não viu isso, a empresa pagou milhões e milhões. Difícil, hein? Quem paga a conta? Carazans, a minha aeronave recebeu uma multa de 40 mil reais, é o piloto que paga. Artigo 294, olha só, será solidária a responsabilidade de quem cumprir ordem exorbitante ou indevida do proprietário ou explorador de aeronave. O piloto, presta aí atenção, please. Eu quero voar, as condições estão meteorológicas, as condições meteorológicas são diversas. O chefe fala, o comandante, o executivo, o proprietário, o empresário, voa. Se você voar, companhia, isso não exime em você de responsabilidade, tá? Ah, coação, não existe coação na esfera administrativa, coação na esfera penal. Para fins penais, você pode até alegar, e vai alegar com a finalidade de amenizar tua pena. Na esfera administrativa, segundo alguns julgados, não existe coação, nem na relação trabalhista. Cuidado, tem um acidente que eu vou comentar, em que o copiloto alegou coação, e o juiz falou, nesse caso não existe coação. Foi negado. Então, você vai ser solidário. O que é solidário? Paga você ou paga, tanto faz, igualdade de condições. Artigo 297, a pessoa jurídica, olha que interessante. Empregadora responderá solidariamente com os seus propósitos. Então, eu sou piloto da empresa Vivaldo Cruz Aviation. Então, o Vivaldo Cruz Aviation é a empresa, e eu faço caca aérea. Um monte de caca aérea. Ele é um monte, um monte de muda. A pessoa jurídica, o Vivaldo Cruz Aviation, responde em solidariedade com os seus propósitos. Qual o valor da multa? É isso aí. Não dá para dizer o valor da multa, mas para a pessoa jurídica, pode sim. Principalmente na esfera da ANAC, num valor de milhões e milhões. E assim, nós, acabou a aula de hoje. Tá bem? Sistema de avaliação civil, prestai atenção. DC e ANAC. Infrações e regulamentos, o artigo 302. Defesa e recursos, presta atenção nas duas câmeras, principalmente no prazo. Penalidades, multa, cassação. Vimos lá os desdobramentos na esfera civil, penal. Não fique pensando que você vai ficar só na esfera de dizer, pode sim passar para outra área. O valor da multa e quem paga. Então, você pode pagar sim uma multa, uma multa muito cara. Como eu disse, a multa ANAC dificilmente recorre a pessoa jurídica. Acho difícil, não é? A pessoa jurídica, um piloto, ter 3 milhões. E a multa ANAC pode alcançar esses cifrões. Ok? E o processo de ensino e aprendizagem? Muitos pilotos, essa aula não pode trazer insegurança. Essa aula não pode trazer método. Por quê? Porque a ignorância dos conhecimentos traz medo. Mas quando você conhece, você tem segurança naquilo que você faz. Lembrando que no Calasans Aviation Blog, você pode ali acessar muito material. Vários materiais em relação ao direito aeronáutico, fazer logia, regra e traffic wear. E muito mais. Aula em videoaula. Ok? E os nossos livros aí...